E você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a Hora da Misericórdia, Hora do Terço da Misericórdia, a hora de pararmos um pouquinho a correria do nosso dia, da nossa tarde, e rezarmos o Terço da Misericórdia, conforme Nosso Senhor nos pediu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica, e também do Terço da Misericórdia. Lembrando a você que o Terço da Misericórdia é assim, desagrada profundamente o inimigo. Então, ótimo, vamos rezar. E desagrada tanto o inimigo que é super censurado, né? Aliás, a censura ao nosso canal aumentou, aos nossos canais, depois que nós começamos a rezar o Terço da Misericórdia ao vivo. Olha, é só oração, hein? Denúncias para tudo quanto é lado, mentiras contra o canal, só para que o Terço da Misericórdia não chegue nas pessoas. Olha só, né? Isso aí é a artimanha do inimigo. E nós podemos vencer isso facilmente. Basta que você ajude a divulgar essa live do Terço da Misericórdia. Divulgue agora mesmo, compartilhe com seus contatos, seus grupos aí, né? Seus amigos, para que mais gente venha ouvir a palavra do Senhor através aqui do Diário de Santa Faustina e também aí rezar o Terço da Misericórdia. Lembrando que Jesus tem grandes promessas para aqueles que divulgam essa devoção. São promessas muito importantes, nós já falamos a respeito aqui, inclusive. Então, divulgue para que você, então, faça jus a essas promessas do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Paróquia Sagrada Fast Tours, no Terço da Misericórdia, diariamente ao vivo, 10 para as 3 com você. Aí nós rezamos o Terço às 15 horas, mas antes nós escutamos um trechinho do livro de Santa Faustina, o Diário de Santa Faustina. Estamos estudando o livro de Santa Faustina, não inteiro, alguns trechos pinçados somente, para você estudar o Diário inteiro, essa preciosidade que você vai ter que adquirir. E se você já adquiriu, deixa lá na cabeceira da cama, ao invés de deixar o celular. É? De repente, de madrugada, vai lá meio sem sono. É, o que será que está acontecendo no celular? Aí perde mais sono ainda. Não. Pegue o Diário de Santa Faustina, se acostume. Esse é um livro que vale a pena você estudar inteiro, assim como as Sagradas Escrituras também valem a pena estudar inteiro. São livros de cabeceira do católico. Estudar inteirinho, trecho por trecho. E pedir ao Espírito Santo que te mostre, abra a sua inteligência para você entender aí o Diário de Santa Faustina e as Sagradas Escrituras também. Tem aí a Bíblia do século XVIII, né? Nós temos na nossa loja lá, mas o Diário não tem não. O Diário, você dá uma pesquisada aí na internet, que você encontra aí até um kit, que é com uma caixinha preta. O novo Diário não é dessa cor aqui. Ele tem uma nova edição. Ele tem uma capa preta, mas é sempre Santa Faustina e Jesus Misericordioso na frente, né? E aí, então, tem um que é um kit, né? Que vem aí com um cartaz, né? Que é uma estampa, que é da primeira pintura que fizeram de Jesus Misericordioso. Vem o livrinho da novena também. É bem legal. Vem até os santinhos com o terço da misericórdia, pra você distribuir pras pessoas aí mais chegadas. É muito bom. É um material muito bom. Você encontra. Eu comprei no Mercado Livre, mas tem um monte de gente que vende lá. Aí é coisa de você entrar lá e ver. Tô fazendo propaganda de ninguém, porque não sei se quem me vendeu ainda tem. Mas lá você encontra essas coisas aí importantes pra você poder divulgar a Divina Misericórdia e aprender mais com a Secretária da Divina Misericórdia. Assim chamava Jesus, né? Santa Faustina, Secretária da Divina Misericórdia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos iniciar, então, estudando um trechinho do Diário de Santa Faustina hoje. Todo dia é importante, né, gente? Mas hoje é Jesus falando pra nós lá no 1142, né? No parágrafo 1142, as dificuldades da missão. Preste atenção, porque tá falando pra nós também. Fala assim, ah, então era no Santo Faustino. Não, pra nós também. Dia 4 de junho de 1937. Hoje é a solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus. Durante a missa, tive o conhecimento do Coração de Jesus e da natureza do fogo de amor que arde por nós e como ele é um mar de misericórdia. Então ouvi a voz. A apóstola da minha misericórdia proclama ao mundo todo essa minha insondável misericórdia. Não desanimes com as dificuldades que encontrares na divulgação da minha misericórdia. Essas dificuldades que tão dolorosamente te atingem são necessárias para a tua santificação e para comprovar que essa obra é minha. Minha filha, sê diligente em anotar cada sentença que te digo sobre a minha misericórdia, porque isso se destina a um grande número de almas que delas tirarão proveito. Acabou de falar de nós. O Senhor acabou de falar de nós. Olha que maravilha. O Senhor diz assim, olha. Sê diligente em anotar cada sentença que te digo sobre a minha misericórdia, porque isso se destina a um grande número de almas que delas tirarão proveito. Ele sabia que no futuro muitos e muitos fiéis teriam acesso aos cadernos de Santa Faustina e foram publicados no livro diário de Santa Faustina. E aí então conseguiriam estudar, saber mais sobre as revelações, sobre a divina misericórdia. O Senhor está ensinando Santa Faustina, mas também está nos ensinando. Olha só, o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor já pensava em nós. A gente aqui nos tempos do Apocalipse, precisando saber mais da divina misericórdia do Senhor, tem um livro de Santa Faustina para você estudar. Por isso que eu recomendo sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, divulgar aí a divina misericórdia não é fácil. Divulgar a obra de Deus não era fácil no tempo de Santa Faustina. Grandes dificuldades a esperavam. Para nós também não é fácil. Você vê que nós começamos a fazer a live aqui ao vivo com vocês todo dia, o Terça Misericórdia. Foi o que bastou para o inferno ficar revoltado e os seus asseclas aqui na Terra já começarem aí a censurar mais o canal, a fazer denúncias vazias contra a nossa live. Essa live não é para criança, mas a gente nunca falou que era para criança, sempre classificou para adulto, que é para adulto mesmo. E pronto, dá-lhe denúncia vazia, dá-lhe fake denúncia para atrapalhar e censurar mais ainda os canais. Por isso, você sabe, é preciso que você divulgue, mas se prepare. Você vai começar a divulgar, quanto mais você divulgar aí, nós já temos irmãos e irmãs que também estão sendo censurados no Facebook, porque estão divulgando a live da Divina Misericórdia, a live do Terço. É assim que o sistema é. Você percebe que o sistema não é de Deus, né? Porque se fosse católico, apostólico romano, apoiaria, mas não é, né? Então, nos censura e censura até vocês, quando vocês também divulgam. Não tem problema, vamos continuar divulgando. Claro que é sofrido, né? A gente queria que chegasse em milhões de pessoas, o máximo possível, a gente sabe disso. Mas o Senhor está nos prometendo aí, pelo próprio sofrimento, dificuldade, mas ao mesmo tempo a nossa constância na divulgação da sua verdadeira Divina Misericórdia. Ele está nos prometendo aí grandes prêmios e que está conosco e que está realmente nos ajudando. Vê o nosso sofrimento, vê a nossa luta, vê a nossa batalha sempre. Não desista, continue divulgando as nossas lives de oração, continue participando. E não desista, não, porque o Senhor conta com você. O Senhor está contando com você agora, antes era Santa Faustina. Agora Ele conta com você para levar a Divina Misericórdia à frente, a verdadeira. Aquela que é unida com a Divina Justiça, a Justiça Divina do Senhor, unidíssima com a Divina Misericórdia. Não dá para pensar as duas separadas, tem que pensar junto. Você está aprendendo isso aqui com a gente. Divulgue a Divina Misericórdia como ela realmente é. Vamos iniciar então o Terço da Divina Misericórdia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, hoje nos colocamos diante de vós, Senhor, para dizer ao Senhor como é difícil também no nosso tempo. Era difícil para Santa Faustina e é tão difícil para nós, como o Senhor bem sabe, divulgar também as vossas coisas. Divulgar a Divina Misericórdia, divulgar o Evangelho. Temos aí estudado tanto a Bíblia que o Senhor nos mostrou, a Bíblia do século XVIII em português, sem mudanças, sem máculas, sem manchas, sem alterações e adulterações, como fazem algumas ou muitas dessas Bíblias modernas hoje em dia. E nós estudando lá na fonte aquela primeira Bíblia que foi traduzida para o português diretamente da Vulgata, do latim, lá do século IV para o século XVIII. E divulgamos a vossa palavra, Senhor, e divulgamos a vossa justiça, e divulgamos a vossa Divina Misericórdia, e somos perseguidos pelo inimigo por isso. Muitos de nós aí censurados nas redes sociais por isso, porque por causa disso, claro, despertaram, como Santa Faustina também despertou o ódio do inferno contra ela por fazer a vossa obra, nós também. E hoje o Senhor nos diz, Senhor, que essa dificuldade que a gente encontra é a prova concreta de que essa obra é vossa. Essa obra é a obra de Deus mesmo, e é por isso que é difícil. O grande sinal da dificuldade é exatamente isso. Quando é de Deus, é difícil. É isso que a dificuldade nos mostra. Se é de Deus, é difícil. Nunca é fácil. As coisas do mal são fáceis. Erguem igrejas de uma hora para outra, aí conseguem milhares, milhões de visualizações, e a gente aqui sofrendo, aqui divulgando de pouquinho, sem os recursos bilionários que essa gente tem, com a força de vontade, claro, com a vossa bênção, que vale mais do que os bilhões e trilhões que eles possam ter. Vale muito mais que isso, porque a vossa bênção é muito maior do que o dinheiro dessa gente. Então, Senhor, nós nos colocamos à vossa disposição para continuar divulgando a vossa divina misericórdia do jeito certo, do jeito verdadeiro, do jeito que o Senhor mesmo chegou para Santa Faustina e revelou dessa forma, da forma correta. Não uma misericórdia permissiva, tudo pode, tudo convém, o Senhor está perdoando tudo, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a divina misericórdia verdadeira é aquela que é buscada pelos corações honestos, retos, justos, e buscam a vossa divina misericórdia, mas sabem que também precisam ser justos, e que também precisam ser misericordiosos nesse mundo, e que também precisam divulgar a vossa divina misericórdia para que mais pessoas venham até e abracem essa última tábua de salvação, como o Senhor chamou pelo menos umas duas vezes para Santa Faustina e Secretária Apóstola da vossa divina misericórdia. Então, Senhor, dá-nos força para continuar nessa missão da divulgação da vossa palavra, dá-nos força para que a gente entenda e veja aonde mais a gente pode estar divulgando para quem mais nós podemos levar a vossa divina misericórdia sem desistir, sem cansaço, sem desânimo, sem nada, sabendo que nós aqui, como servos vossos, todos nós estamos trabalhando para o Senhor. E ao divulgar o terço da divina misericórdia, estamos levando a vossa misericórdia para mais pessoas, e ao rezar o terço da divina misericórdia, pedindo que os raios da vossa divina misericórdia venham sobre todo o mundo, sobre os pecadores, convertam os pecadores logo, para que então o Senhor também possa voltar. E a gente sabe sempre que o Senhor não é o primeiro que virá, primeiro virá um anticristo, parecendo que é o Senhor, mas é mentira. Depois a besta, a marca da besta, os três dias da escuridão, só depois que é o Senhor. E a gente não pode esquecer de anunciar isso também para as pessoas que o Senhor nos revelou através das profecias que são reconhecidas pela Santa Igreja. Então, derramai os raios da vossa misericórdia divina sobre cada um de nós, sobre os nossos corações, até que a gente continue firme na missão, sem desanimar, curando-nos as nossas doenças físicas e espirituais, curando-nos então de todo esse desânimo, essas coisas que o inimigo coloca no nosso coração às vezes, colocando o inimigo para fora do nosso coração, porque nós queremos a nossa vontade é essa, que o Senhor adentra o nosso coração e lá permaneça, sem nenhum pecado da nossa parte, que possa estragar esse nosso relacionamento, mas com confiança profunda, definitiva na vossa divina misericórdia para sempre. Correiai por todas as intenções de todos que estão agora rezando convosco, todos que nesta tarde se reúnem em torno do quadro da vossa divina misericórdia, aumentai em nós a confiança em vós, para que possamos continuar firmes na fé, firmes na missão, firmes nessa estrada estreita da salvação, com a cruz nas costas, morro acima. Coloque então suas intenções de oração diante de nosso Senhor, Jesus misericordioso. Amém. Pedindo também pelos agonizantes, pedindo também por todas as intenções que vocês já colocaram e vão continuar colocando durante a oração do terço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém, Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão. 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então o Terço da Misericórdia de hoje e agora às 18 horas estaremos de volta ao vivo com você, com a festa do Santíssimo Nome de Maria, com indulgência plenária, inclusive, importantíssima festa, porque o nome do Nossa Senhora, além de tudo, tem um poder imenso contra o mal, na luta contra as forças do mal. Então, obrigado por estarem conosco, uma boa e santa tarde a todos vocês, espero vocês mais tarde, Deus os abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém.